Fala aí chefe, fala aí chefe, atende? Então beleza? Acabei de chegar aqui no endereço que o senhor mandou No endereço que o senhor mandou e o cara tá aqui ó, cheio de bronca aqui, não quer pagar o aluguel É oito mil total, né? Oito mil total, né chefe? É, tô chegando aqui na casa, vou cobrar um aluguelzinho, né? Vou bater aqui nesse portão, sei que bicho vai dar, vamos ver, vai acontecer Oi irmão Boa tarde, eu vim aqui a mando do meu chefe pra cobrar o aluguel que tá atrasado Aluguel rapaz Aluguel esse que tem quatro meses, dois mil cada mês, oito mil de aluguel que tá levando É maluco você rapaz? Maluco por quê? Como é que tu bate no portão assim dos outros assim rapaz? Com a mão, bati com a mão e te amei Tu é quem tu? Quem sou eu? É Não interessa quem sou eu, meu Não interessa quem sou eu O trabalho é onde tu? Tá bom Casa própria aqui que tá querendo vir aqui cobrar aluguel Não interessa com quem eu trabalho e onde tu que cobrar Eu vim aqui cobrar o aluguel e acabou E você vai ter que pagar o aluguel, mano Tá maluco Você que tá maluco, como é que tu tá falando assim, eu tô maluco Você que deve aí, tá igual o seu madruga de venda aluguel atrasado e aí tá aí cheio de bronca Não tem nada aqui, não Como é que não tem nada aqui, não? Como é que não tem nada aqui, não, irmão? Como é que não tem nada aqui, não? Tá maluco por quê? Tá maluco por quê? Calma aí, tá maluco por quê? Tá entrando por quê? Tá entrando por quê? Por quê que você tá entrando? Não tem nada não, pai Você tá desenhando o aluguel, mano Não tem nada não Tá sim, 8 mil Quando é que eu posso vir aqui cobrar? Não tem lugar pra cobrar nenhum não Quando é que eu posso vir aqui cobrar? Tem alguma coisa pra cruzar aí? Tá maluco? Fala aí, chefe Fala aí, chefe Atende? Então, beleza? Acabei de chegar aqui no endereço que o senhor mandou No endereço que o senhor mandou E o cara tá aqui, ó Cheio de bronca aqui Não quer pagar o aluguel É 8 mil total, né? 8 mil total, né, chefe? 8 mil Só saiu daqui com o aluguel pago? Beleza Não, tá maluco Vou sair fora, rapaz Vou ligar pra polícia, pô Pode ligar pra quem você quiser, mano Pra quem você quiser, você pode ligar Pra quem você quiser Você tá devendo E aí? Como é que vai ficar a situação? Quando é que eu posso vir aqui? Quando é que eu posso vir aqui? Como é que eu não vou vir, cara? Não, vai vir não O chefe mandou vir, eu vou vir cobrar Ele falou que é pra mim entrar aí E acabou E chamar o caminhão pra levar tudo E chamar o caminhão pra levar tudo Ô, não fecha não Não fecha não Tá fechando por quê? Todo mundo que deve quer correr, né? Não vai correr nada A casa é própria, rapaz A casa é própria? Que casa é própria? Como é que tu me... Me prova aí que a casa é própria? Não, tem como te provar não Me prova aí que a casa é própria É fora, rapaz Não vou sair, não Não vou sair, não Tu vai ter que pagar aluguel Vai ter que pagar aluguel por bem Oitão por nós Vai pagar aluguel Calma aí, mano Chega aí, mano Chega aí, mano Chega aí, é zoeira, cara É zoeira, relaxa Relaxa, é zoeira Tranquilo, mano Tranquilidade, relaxa Relaxa, é zoeira Câmera minha lá embaixo Lá, 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 ali É zoeira, cara Que isso, relaxa Tu não tá de verdade, não Tranquilo, mano Tranquilo, desculpa aí Valeu Desculpa aí Tranquilo, tranquilo mesmo Posso botar tua imagem no vídeo ou não? Pode, pode Posso mesmo? Pode, pode Tá tranquilo Tem certeza? Tem, tem sim Valeu Caraca, uai Caraca